Novas datas de lançamento confirmadas e a renovação de Toto Wolff confirmada também nesta segunda-feira. Seria esse o melhor caminho para a Mercedes? Vamos falar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Alpine e Mercedes confirmaram as datas que já estavam sendo ventiladas há algum tempo. A Mercedes vai mostrar o seu carro ao mundo no dia 14 de fevereiro, uma quarta-feira, enquanto o Alpine vai ser uma semana antes, no dia 7 de fevereiro. 7 de fevereiro, inclusive, é o meu aniversário e, curiosamente, a equipe que eu mais critico vai ser a que vai lançar o carro nessa data. Espero que a Alpine aprenda com seus erros, porque é vergonhoso uma equipe de fábrica ter o desempenho que ela tem há anos e anos falando que quer vencer, mas não investe dinheiro. A minha crítica primordial é essa. Espero que eles melhorem. Mas lembrando a vocês também que esses lançamentos de carros geralmente é apenas um lançamento de pintura. O carro mesmo por si só raramente aparece, principalmente nas equipes de ponta, porque todo mundo quer esconder um pouquinho as suas soluções. Então, não vá achando que vai ter uma grande mudança na pintura dos carros e também não vá achando que vai ter o carro já ali exposto, porque dificilmente vai estar. Deve ser só um chocar padrão da Fórmula 1 mesmo. Mas está aí. Está se aproximando. Estamos aí há cerca de um mês dos lançamentos. Alguns no início de fevereiro, outros mais para o meio. E no final de fevereiro teremos a pré-temporada, que inclusive fiz um vídeo falando justamente o que deve ser observado para nós, público, sobre a pré-temporada. Então, dá uma olhada lá, porque tem gente que fala que a pré-temporada é inútil, que não deve levar em consideração a pré-temporada e tal, o que é uma besteira grande. Agora, vamos para o assunto principal do vídeo, que é a grande notícia do dia. Toto Wolff renova o seu contrato por mais três anos como chefe de equipe. Lembrando que ele é um dos donos da equipe de Fórmula 1. Ele e outros dois acionistas dividem igualmente a equipe Mercedes de Fórmula 1. Então, ele não é simplesmente um chefe de equipe. Então, você tem um dos donos como chefe. Isso não é uma novidade necessariamente no mundo da Fórmula 1, mas é só deixando claro para quem às vezes acha que Toto Wolff é apenas um empregado da Mercedes. E não, ele é um dos donos. O acordo vai até 2026, pelo menos, o que também nos dá já um indicativo de que o Hamilton pode ser que fique para mais um ano além do seu contrato. Porque o Hamilton tem essa relação com o Wolff de que se um fica, o outro vai ficando também. Isso já foi falado pelas duas partes, inclusive, e nós já trouxemos aqui no canal. Então, o Hamilton tem contrato até 25, Wolff até 26. Pode ser que o Hamilton tenha ali uma opção de extensão de contrato, tal, não sei o que. Aí chega até 26, vamos ver o que vai acontecer, só o tempo dirá. Bom, os donos decidiram que não seria interessante mudar o comando da equipe nesse momento e que é melhor você ter, então, uma estabilidade no comando. E esse é, talvez, o grande segredo para a Mercedes voltar aos tempos de glória ou, pelo menos, brigar mais ferrenhamente ali com a Red Bull. Então, saindo do lado da notícia e vindo para o lado já da opinião, a manutenção do Toto Wolff é importantíssima para os objetivos da Mercedes. Ficar trocando chefe de equipe nem sempre é a solução. Vide Ferrari, que tem trocado chefe de equipe a cada dois, três anos, aí não resolve. Os dois mais antigos em seus respectivos cargos são Christian Horner da Red Bull, que está lá desde o início do projeto, em 2005, e o Toto Wolff, que está desde 2013, na Mercedes. Depois disso, se eu não me engano, o chefe mais próximo vai estar com, o que, uns dois anos à frente da equipe, algo assim. Então, a estabilidade também é traduzida em performance e em resultados. Se você for olhar que, de 2010 para cá, somente Red Bull e Mercedes venceram campeonatos, você entende um pouco de como está funcionando essa lógica. Só Christian Horner e Toto Wolff venceram campeonatos desde 2010 e nós já estamos em 2024. Estamos falando de um recorte grande, de um espaço muito grande em que a Ferrari não consegue vencer, em que a Alpine não chega de jeito nenhum, a McLaren está oscilando bastante e por aí vai. Então, manter o chefe de equipe, ainda mais um chefe que levou a equipe aos tempos de glória, tanto no regulamento de 2014, quanto conseguiu a manutenção desse período de glória no regulamento de 2017, ao meu entender, é de extrema importância, porque o Toto Wolff é, sim, um dos grandes chefes de equipe da história da Fórmula 1. Ele sabe fazer os setores conversarem, ele é um cara que consegue fazer com que a equipe ande rumo a um destino, todo mundo rumo a um objetivo, não é uma equipe bagunçada em que cada um está batendo cabeça, está indo para um lado diferente, como acontece na Alpine, como estava acontecendo com a Ferrari, como aparentemente estava acontecendo na Haas também, entre o chefe de equipe, o dono da equipe, o engenheiro, que agora é chefe. Então, você ter um cara que consegue moldar a equipe para todo mundo e ir junto rumo ao mesmo objetivo é de extrema importância. Fizeram um conceito que não deu certo, acontece, todas as equipes passam por isso em algum momento, já aconteceu com o Red Bull, com o Ferrari, McLaren, o Williams, com todo mundo. Até tentaram de novo, mas aí já afastaram o responsável, botaram em outro cargo. Você tem a volta de um dos principais nomes, a manutenção de uma dupla de pilotos muito forte, e mesmo estando mal, ainda foi vice-campeão. Então, você vê que o mal da Mercedes é ser vice-campeão, é brigar para ali um segundo, um terceiro lugar. Então, não dá para dizer que a equipe simplesmente descambou, como foi ali a Ferrari em alguns anos recentes, ou a McLaren desde que de 2015 em diante, que simplesmente a equipe caiu muito de produção, não. Estamos falando que mesmo errando, ainda ficou entre os cabeças. E esse é um dado muito importante para você entender que a manutenção do Toto Wolff pode sim significar um caminho mais curto para a Mercedes chegar novamente ao topo do que simplesmente trocar os nomes. O Toto Wolff se mostra motivado e dá uma informação muito importante, que é a de não ter uma cláusula de performance. Ou seja, se a equipe performar muito mal, vamos supor que deu uma zebra muito grande, a Mercedes acabou em quinto no campeonato, ele não vai ser mandado embora. Não tem nada no contrato que fale, se você não ficar em segundo ou primeiro, você vai embora. Não tem nada disso. Então, isso dá tranquilidade, isso dá estabilidade, ainda mais que a Mercedes já deve ter entendido que ela deve brigar por campeonato somente em 2026, no novo regulamento. Muito dificilmente chega em 2425, é possível, mas não é provável. Então, eles já devem ter um planejamento nesse sentido, você dá estabilidade para o time desenvolver o carro do novo conceito dentro de uma visão do Toto Wolff, com a equipe técnica que ele confia. Então, tudo isso é importante para a médio e longo prazo você dar um bom salto. Vamos pegar o exemplo da Red Bull. As coisas foram mal durante um tempo e também o mal vir de ficar ali em terceiro, segundo. Só que mantiveram ali o Christian Horner, que também é um cara grande lá dentro da Red Bull, também tem a sua participação em ações ali dentro, é um dos manda-chuvas ali. E essa manutenção fez com que a Red Bull chegasse novamente ao topo. A Ferrari com o Mattia Binotto estava tendo um momento ali ruim, aí focou no regulamento novo e começou muito bem o regulamento novo, a gente já falou várias vezes que o que ferrou a Ferrari foi a TD39. Então, vejo com bons olhos tanto não ter uma cláusula de performance quanto a manutenção do Toto Wolff, a tranquilidade para a Mercedes, porque isso pode fazer com que eles cheguem em 2026 muito mais fortes e podendo brigar de igual para igual com as demais equipes grandes. Isso é bem legal, todos nós queremos ver competição, quem é fã de corrida quer ver competição. Quero saber a sua opinião sobre a manutenção do Toto Wolff na Mercedes, se você vê com bons olhos ou não. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, entrar nos links da descrição que tem produtos selecionados. Tem um link geral da Amazon para você comprar produtos aleatórios, eu agradeço muito se você puder entrar pelo nosso link. E tem também a Instant Gaming, a nossa parceira de jogos e gift cards, que você também pode aproveitar que vão ter grandes lançamentos nesse início de ano. Um grande abraço, valeu e falou!